Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia. Mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal. Desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. O Remo encerrou a preparação para enfrentar nesta terça-feira 22 a equipe do Caeté, às 20h, no Baenão, pela volta das quartas de final do Campeonato Paraense 2022. O defesa do Everton Senna sentiu-se clinicamente mal e foi excluído do treino, tornando-se uma dúvida para o jogo. Já o atacante Brenner, que se recuperava de uma lesão no adutor da coxa esquerda, participou normalmente com o restante do grupo, e deve retornar diretamente aos 11 iniciais para ser o titular do ataque remista. No jogo passado ele foi substituído por Raul no ataque. Felipe Gedóis também participou do treino que teve a participação de torcedores, que aconteceu em Baenão. Porém, o meio apenas correu ao redor do gramado. Ele está em tratamento para uma lesão de grau 3 na panturrilha esquerda, e só deve retornar em abril, com o parazão já terminado. Para essa partida o técnico Paulo Bonamigo poderá ter o retorno do atacante Brenner. Titular absoluto no Leão em 2022. O atacante é vice-artilheiro do clube na temporada, e poderá retornar ao time após uma contusão grau 2 no adutor esquerdo, que o tirou do jogo de ida das quartas de final do parazão, diante do Caeté em Bragança que terminou empatado em 1 a 1. O jogador estava em tratamento no núcleo azulino de saúde e performance. Nas, realizou a fase de transição durante a semana passada, e já voltou a treinar com bola. O atacante participou da última atividade ao lado de outros jogadores do elenco, e deve pintar na equipe, mas talvez não durante os 90 minutos. Durante o treino tático, o técnico Paulo Bonamigo testou uma possível mudança na equipe. Em determinado momento do treino, Pingo, que vem sendo titular, deu lugar a Paulinho Curuá. Os dois disputam posição para fazer dupla de volante com Anderson Schoer. Remo e Caeté empataram o jogo de ida em 1 a 1. Em caso de um novo empate, a vaga para a semifinal do parazão será decidida nos pênaltis. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno.